Aqui no praião, olha gente, só o ouro, olha só, Domingão, só o ouro no praião, olha só, meu irmão Zélia aqui, meu irmão Robert Val, só o ouro, meu sobrinho Mateus, olha só Robert Val, só o ourinho, meu cunhado Anil, olha o churrasco gente, Domingão, só o ouro, Mais carne pra assar, mandioca, só o ouro, saladinha, olha só, carne assada aqui, o arrozinho gente, só o ourinho, só o ouro gente, ali tá meu filho André tomando banho, meu sobrinho Pedro Henrique, O Adriano tá ali, pescando, só o ouro, só diversão, só o ourinho, hoje no praião, só o ouro, com famílias, com os familiares,